Acompanhe agora o resultado da pesquisa Boc News em Foque, realizada com 805 eleitores de Santos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral e realizada no período de 17 a 20 de outubro. Pesquisa espontânea. Se as eleições ocorressem hoje, em quem o senhor votaria para prefeito? Não sabem, 58,9%. Rogério Santos, 14,9%. Em Ninguém, 7,7%. Banha, 6,7%. Vicente Cassione, 3,8%. Douglas Martins, 2,1%. Ivan Sartori, 1,6%. Guilherme Prado, 0,7%. Marcelo Coelho, 0,6%. Taná Correia, 0,5%. João Vilela, 0,4%. Delegado Romano, 0,4%. Tiago Andrade, 0,4%. Moisés Fernandes, 0,3%. Baiário Umbuzeiro, 0,3%. Márcio Aurélio, 0,2%. Carlos Paes, 0,1%. Pesquisa induzida. Se as eleições ocorressem hoje, em quem o senhor votaria para prefeito de Santos? Não sabem, 32,7%. Rogério Santos, 19,2%. Banha, 12,7%. Nenhum, 7,9%. Vicente Cassione, 7%. Ivan Sartori, 4,3%. Douglas Martins, 3,9%. João Vilela, 2,1%. Guilherme Prado, 1,6%. Baiário Umbuzeiro, 1,5%. Delegado Romano, 1,5%. Marcelo Coelho, 1,5%. Taná Correia, 1,5%. Márcio Aurélio, 1%. Moisés Fernandes, 0,9%. Tiago Andrade, 0,5%. Carlos Paes, 0,1%. Luiz Xavier, 0,1%. Se as eleições ocorressem hoje, em quem o senhor jamais votaria para prefeito de Santos? Não sabem, 39,6%. Douglas Martins, 9,6%. Banha, 9,6%. Rogério Santos, 6,8%. Vicente Cassione, 5,1%. Nenhum, 4,6%. Delegado Romano, 4%. Luiz Xavier, 3,8%. Vai Anular, 3,8%. Ivan Sartori, 2,8%. Baiário Umbuzeiro, 2,5%. Guilherme Prado, 1,9%. Carlos Paz, 1,5%. João Vilela, 1,1%. Marcelo Coelho, 1%. Tiago Andrade, 0,8%. Taná Correia, 0,7%. Moisés Fernandes, 0,4%. Márcio Aurélio, 0,4%. Pesquisa espontânea. Se a eleição fosse hoje, em quem o senhor votaria para vereador? Não sabem, 60,5%. Em ninguém, 8,4%. Thelma de Souza, 4,7%. Kaká, 2,1%. Constantino, 1,6%. Fabrício Cardoso, 1,4%. Benedito Furtado, 1,3%. Alde Cleis, 1,1%. Zequinha, 1,1%. Os demais citados somaram 17,8%. Confira a matéria completa em bocnews.com em nossas redes sociais.